Vamos lá Zé, vamos lá! Ó, pega aqui a bateria, ó! Uou! Vamos lá! Vamos lá! Vai embora Zé, vamos embora! Vamos pegar aqueles gourmet eggs, vamos pegar aquelas galinhas assadas! E ó, lá estão! Zup-te! Uou! Lá vamos nós! Quer ver? Aqui! Aí ó! Era o tanque! Pula, pula! Não! O Zé pulou! Não sei! Cadê o Zé? Morreu? Morreu o Zé? Morreu! Cadê o Zé? Ele vai nascer contigo, eu acho! Cadê o Zé? O Zé? Boa! O Zé? Obrigado.